Junto com o aumento do salário mínimo, também veio o aumento no imposto sobre os produtos industrializados na linha branca e dos carros. Nessa concessionária, o aumento repassado em média será de 2%. Um carro popular com um motor 1.0, que custa entre 24 a 25 mil, terá um reajuste de 400 reais. Já os veículos com valor médio de 30 mil, poderá aumentar 600 reais. O aumento foi mais ou menos em torno de 2%. Eles vieram escalonados, veio aumentando escalonadamente e agora em janeiro veio mais ou menos 2%. Isso vai dar em média de 500 a 800 reais por veículo, que agora todos que forem fabricados a partir da data de hoje, dia 2 de janeiro, já vão começar a ter esse aumento. As novas alíquotas variam conforme o modelo. Os carros com motor 1.0 a 2.0, modelos flex, o IPI subiu de 7 para 9%. Já nos carros movidos apenas a gasolina, o imposto passou de 8 para 10%. Outra mudança para esse ano, será que todos os veículos com fabricação 2014 terão que sair de fábrica com os freios ABS e airbag duplo. A boa notícia é que os veículos dessa concessionária, desde o ano passado, já foram fabricados com os acessórios obrigatórios. Um custo a menos aos clientes. O airbag ABS, eles vão ser agora obrigatórios. No caso específico da marca que eu represento, já desde outubro a montadora já se precaveu com relação a isso. E nós já alinhamos essa questão. Mas com certeza, aqueles produtos que vão ser inseridos agora, vai ter um aumento considerável. De acordo com essa diretora de autoescola, os novos acessórios vão trazer bastante benefícios para os condutores e acompanhantes em caso de acidentes. O benefício é a segurança. Nada mais disso do que a segurança. Então, um veículo que ele tem o freio ABS e o airbag, já é uma coisa a mais, é uma soma a mais. Eliane destaca ainda que tanto os freios ABS como o airbag duplo vêm para somar. Mas os velhos acessórios como cinto de segurança devem continuar sendo utilizados. O cinto de segurança, a gente tem que criar o hábito de estar utilizando. Eu digo assim, mesmo antes que você dê a partida no seu veículo, você já tem que estar com o centro de segurança. Ele é fundamental, né? Porque ele vai ajudar, sim, e bastante.